Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. McDonald's é condenado ao pagamento de 14 mil reais a cliente assaltado no drive-thru da empresa. E você vai ver minha entrevista com o advogado Otávio Arantes, que vai explicar como funciona a partilha de bens após a separação do casal. E ainda, fabricante de brinquedos Estrela tem pedido de indenização negado. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música O STJ Notícias começa agora com uma decisão da quarta turma. McDonald's deve indenizar cliente por assalto à mão armada. Segundo os ministros, é responsabilidade da empresa garantir a segurança no drive-thru. De acordo com o processo, enquanto comprava um lanche na cabine do drive-thru de um McDonald's no bairro de Moema, na capital paulista, o cliente foi abordado por um homem armado que roubou a carteira e a chave do veículo dele. Segundo a vítima, durante o assalto, nenhum dos funcionários do restaurante teria tentado ajudá-lo. A quarta turma do STJ decidiu que o McDonald's tem responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, disse que a rede de lanchonetes, ao disponibilizar o serviço de drive-thru aos clientes, acabou atraindo para si a obrigação de indenizá-los por eventuais danos causados. O relator destacou ainda que a própria publicidade da empresa prometia segurança aos clientes. Com a decisão, o colegiado manteve a indenização por danos morais, fixada em 14 mil reais pela Justiça de São Paulo. Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de cobrança do ECAD por músicas exibidas em salas do Cinemark. O pedido já havia sido negado pelos tribunais do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Na ação, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, pediu que fosse suspensa a transmissão de músicas nas salas de cinema do Cinemark na Bahia até que houvesse expressa autorização dos autores das obras. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente e foi determinada a suspensão. A Cinemark recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia alegando que duas ações semelhantes já haviam sido ajuizadas pelo ECAD em São Paulo e no Rio de Janeiro e que as decisões já transitadas em julgado consideraram os pedidos de cobrança de direitos autorais improcedentes. O Tribunal Baiano aceitou o recurso e condenou o ECAD a pagar multa por litigância de má-fé. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição recorreu ao STJ. A relatora do Recurso, ministra Anansi Andrigui, cancelou a multa, pois considerou que não houve litigância de má-fé por parte da instituição. Mas a ministra explicou que não é possível alterar a decisão sobre a cobrança de direitos autorais pela execução de músicas nas salas de cinema, porque seria necessário reexame de fatos e provas, o que é expressamente vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. Superior Tribunal de Justiça considera válida a nota promissória emitida sem autorização do cônjuge ou companheiro. Mas para a relatora, ministra Anansi Andrigui, aquele que não autorizou não pode ter os bens dados como garantia. No caso analisado, uma dupla de empresários deu aval em notas promissórias sem assinatura da esposa e da companheira. As duas tentaram na Justiça a anulação do ato com a aplicação do artigo 1647 do Código Civil, que prevê a necessidade da hortoga conjugal nessa situação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido e as mulheres recorreram ao STJ. Ao analisar o processo, a relatora, ministra Anansi Andrigui, afirmou que a regra da hortoga conjugal não deve ser aplicada a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, como é o caso das notas promissórias, já que a lei especial aplicável ao caso não impõe essa mesma condição. A magistrada disse ainda que esses títulos estão fundados em uma relação de confiança entre credores, devedores e analistas, na medida em que os atos por eles lançados no documento vinculam à existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado. E o STJ Notícias vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre partilha de bens. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falarmos sobre partilha de bens. As pessoas não se casam planejando que a relação chegue ao fim. Mas é importante saber o que a legislação brasileira estabelece em caso de divórcio. Como ficam os bens do casal e qual a melhor forma de dividi-los? Aqui no estúdio, para responder a essas perguntas e as dúvidas enviadas pelos internautas, eu recebo o advogado Otávio Arantes. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Estou à disposição. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu convido o senhor e você que está nos assistindo a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Quando Divina e Jesuíno decidiram se casar, ela tinha 65 anos e ele 82. Por causa da diferença de idade, tiveram que adotar a separação obrigatória de bens. A pessoa, quando ele é idoso, a partir dos 70 anos, vice-versa. Não pode casar uma pessoa mais jovem com uma pessoa acima de 70 anos, com comunhão universal de bens. Não, parcial também, não tem mais. Eu acho até bonito isso, porque é uma proteção a mais para os idosos. A separação obrigatória de bens, em razão de diferença de idade, está prevista no artigo 1641 do Código Civil. Protege cônjuges com mais de 70 anos contra eventual casamento por interesse econômico. Eu me casei com ele, com a separação de bens, mas eu sabia que eu não teria nada direito de fins lucrativos, herança, qualquer coisa, a não ser que ele venha colocar no meu nome, com testemunha, essas coisas assim. Mas não foi por interesse. Nós casamos, porque nós queríamos mesmo casar. No regime de separação obrigatória, em caso de divórcio, o bem só pertence aos dois se for comprovado que ambos se esforçaram para adquiri-lo. Mas para o Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do esforço comum não é necessária na divisão de um prêmio de loteria ganho durante a união do casal. Até porque o dinheiro é fruto de sorte e não de esforço. Em julgamento na quarta turma do STJ, os ministros confirmaram esse entendimento com base no artigo 1660 do Código Civil de 2002, que inseriu na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Aqueles bens adquiridos, mesmo em qualquer que seja dos regimes, se ele foi adquirido de algum jogo, de alguma forma de sorte, ele também não é compartilhado. Agora, a partir do momento que você utilizou aquele cônjuge, recebeu aquele prêmio, e aí ele comprou o imóvel, ou então ele comprou o automóvel, e aí foi maior, né? Então, assim, já percebe-se que nesse caso houve uma subrogação? Talvez não, porque não foi em benefício dele, foi em benefício da família. Então já é para a família esse valor que ele recebeu, por exemplo, do prêmio de loteria. Além da separação obrigatória de bens, a legislação prevê outras quatro modalidades de união. A separação total de bens, que não prevê partilha, a comunhão universal, segundo a qual todos os bens adquiridos antes e durante a união são passíveis de partilha, a comunhão parcial de bens, que prevê que todos os bens adquiridos durante a união podem ser partilhados, e a participação final nos aquestos, que é pouco comum e difícil de entender. Por isso, vamos falar sobre este regime mais tarde. Por enquanto, voltamos a abordar o regime de separação obrigatória de bens, aquele adotado por jesuíno e divina, e que também foi imposto pelo juiz no segundo casamento de Sandra. Não por diferença de idade, e sim porque ela tinha pendências relacionadas à partilha de bens do casamento anterior. Mas, para surpresa de Sandra, ao se separar do segundo marido, ela foi cobrada por ele na justiça. Em disputa, estão bens comprados com dinheiro da venda de imóveis adquiridos no primeiro casamento. Ele sabia que os imóveis não eram dele, e que era uma herança para as minhas filhas. Eles alegaram uma súmula que dava uma previsão, se resvalando numa previsão de uma súmula, mas que tivesse construção onerosa do casal, e não houve. Embora a nossa legislação ampare a pessoa que se sente injustiçada após uma separação, o Poder Judiciário tem estimulado cada vez mais a solução amigável para os conflitos. Essa tendência ganhou força em uma decisão recente da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O recurso no STJ era de um casal que optou por divórcio consensual. O acordo era para vender os bens em até seis meses e dividir o valor, metade para cada um. Mas um ano e um mês depois, nada havia sido vendido. Então o casal requereu a homologação de um novo acordo. Um imóvel ficaria para a mulher e os demais para o homem. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido por entender que versava sobre coisa julgada e estabeleceu que o único caminho para a revisão do acordo inicial seria a ação anulatória. Mas no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigui, reverteu a decisão em favor do casal. Ela destacou que simplesmente remeter as partes a uma ação anulatória é uma clara afronta à economia, celeridade e razoável duração do processo. O fatura acrescentou que a desjudicialização dos conflitos deve ser francamente incentivada, com base na capacidade que possuem as partes de livremente convencionar e dispor sobre os seus bens, direitos e destinos. Foi muito melhor que eles se acordaram e que o judiciário deve confirmar e estimular esse tipo de acordo. O novo Código de Processo Civil também estimula muito a conciliação, a mediação. Então a desjudicialização é importante porque o judiciário está abarrotado de processos. Então quando você estimula a conciliação, a mediação, acaba por tirar um pouco o foco só do judiciário. Então para comentar o assunto, aqui no estúdio, o advogado Otávio Arantes. Doutor, participação final nos aquestos, como funciona? A palavra é difícil, mas o conceito é muito simples. Você pega todo o patrimônio constituído durante o casamento, na constância do casamento, e apura qual é o valor do patrimônio. Você pega todos os bens, valoram eles, pega, faz uma soma, vê quanto dá o patrimônio, e aí você divide o patrimônio. Então você fez uma apuração do patrimônio, não esquecendo que as dívidas estão aí. Esse conceito do esforço comum, como o juiz avalia? Se um se esforça mais do que o outro, o bem é dividido de maneira diferente, não é metade para cada um, existe essa diferenciação? Esse esforço comum, hoje é muito utilizado porque tanto o homem quanto a mulher, no casal, as partes, tem renda. Tendo renda, eles compram e já lá na compra, no financiamento do imóvel, alguma coisa, eles já declaram. 70% da renda deste e 30% daquele. Então ali você tem um esforço. Tirando isso, que está expressamente escrito no contrato, na declaração, você tem a possibilidade, se ele trabalhava, se ela trabalhava, quanto que ele ganhava, quanto que ela ganhava, qual é a percepção de cada um. Porém, aquele casal que uma das partes não trabalha, mas ela cuida dos filhos, em razão daquele cuidado, daquela segurança, a outra parte pode exercer sua profissão com segurança e ganhar um pouco mais, também faz parte do esforço. Não deixa de ser um esforço comum do casal para adquirir determinado bem. Não, não deixa de ser um esforço. Antigamente, a mulher, geralmente a dona de casa, a mãe, cuidava dos filhos. E o cuidar dos filhos é um esforço. É em razão desse cuidado, desse cuidado da casa, que o marido pode trabalhar tranquilamente, tendo a segurança que os filhos estão bem cuidados e que a casa está bem engornecida. Nessa separação obrigatória de bens em razão da idade, o septuagenário, se o casal tem um filho, muda alguma coisa na partilha? Na partilha, não. Porque temos que entender que a partilha é a relação entre o casal, entre o marido e a mulher, e não envolve o filho. O filho é herdeiro. Então, são relações distintas. A herança de sucessão e a divisão em razão do divórcio. Vamos acompanhar algumas perguntas enviadas pela internet? Vamos. Kathleen, de Curitiba, pergunta. Gostaria de saber, no caso de um casal, casado sob regime de comunhão universal de bens, que se separa tendo um imóvel em comum, e a mãe e os filhos não têm uma casa para morar. Como ficaria a partilha? A mãe aí, no caso, é a esposa. É a esposa. A partilha vai ocorrer do mesmo fato. A partilha é comunhão universal, então metade para cada parte. Agora, quem vai ficar na posse do bem, na utilização do bem, aí sim é uma outra questão. Mas a partilha será feita meio a meio. A gente tem mais uma pergunta enviada pela internet. Também da Kathleen. E se o casal possui contas bancárias, o dinheiro também é partilhado? O dinheiro também é partilhado. Porém, nesse caso, você tem que analisar o dia da separação. Porque a separação, como o divórcio, você tem que declinar a data de início, que geralmente está na certidão de casamento, e a data final, que será proclamada pelo casal ou ex-casal. Naquela data, o extrato bancário, o que tiver ali, será partilhado. Última pergunta, também enviada pela internet. Marcelo, de Maceió, Alagoas. Se em vez de bens, o casal só tiver dívidas, elas também são divididas? Também. O patrimônio negativo também é dividido. Porque, agora, a origem dessa dívida tem que ser em razão do casamento. Tá bom? Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Estou à disposição. E é o momento, a partilha é o momento sofrido para o casal, mas é necessário e a lei prevê e ela é clara nesse sentido. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, você vai ver. Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização à fabricante de brinquedos Estrela. Não saia daí! Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. Negado o pedido de indenização a fabricante de brinquedos Estrela para o Superior Tribunal de Justiça, o impacto causado pela alteração da alíquota de importação decorre do risco da atividade econômica. A Portaria 492 de 94 do Ministério da Fazenda reduziu de 30 para 20% o imposto de importação de diversos produtos, entre eles brinquedos. Este advogado explica que essa medida adotada pelo governo serve para equilibrar a economia do país. Você reduz a alíquota para poder facilitar o ingresso de produtos estrangeiros para poder existir essa competição ou, no caso de majoração, aumento da alíquota, ao contrário. Você evita o ingresso de produtos estrangeiros para poder salvaguardar a indústria nacional. Então, a questão da extrafiscalidade do imposto de importação, ela tem essa função essencial, que para a maioria dos juristas é a principal função do imposto de importação. A fabricante Estrela entrou na justiça contra essa mudança. A empresa argumentou que a redução facilitou a entrada de brinquedos no mercado nacional, vindo especialmente da China e de outros países da Ásia, que teriam a qualidade duvidosa e que a política tarifária causou prejuízos para a marca. Em primeira instância, a Justiça Federal aceitou o pedido da empresa, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu não existirem indícios de dano causado pela União. No STJ, o relator ministro Gurgel de Faria manteve o entendimento de segunda instância. Para o magistrado, o impacto econômico-financeiro sobre a produção e comercialização de mercadorias pelas empresas, causado pela alteração da alíquota de tributos, decorre do risco próprio de cada ramo produtivo. A portaria, na verdade, ela reduziu não apenas para o setor de brinquedos, mas reduziu para vários setores. Naquele momento, existia um desequilíbrio no mercado e foi interessante o ingresso de produtos estrangeiros para poder, inclusive, o consumidor ter direito de escolha. A falta de apenas uma testemunha durante a leitura do testamento não é suficiente para invalidar o documento. Esse foi um entendimento da terceira turma do STJ, que destacou que o vício é formal, de menor gravidade, e, portanto, não contamina o conteúdo. Ao analisar o recurso, a relatora, a ministra Anansi Andrigue, destacou que a jurisprudência do STJ permite a flexibilização de algumas formalidades exigidas. A ministra ressaltou que os vícios de menor gravidade são puramente formais, relacionados aos aspectos externos do documento, que não contaminam o conteúdo. E, no caso, a falta de uma testemunha não é suficiente para a invalidação, principalmente porque não há dúvidas sobre a capacidade civil do autor do testamento. Assim, a terceira turma deu provimento ao recurso e confirmou a validade do documento. Mulher que ficou com sequelas após cirurgia plástica deve receber indenização de R$ 200 mil por danos morais e estéticos. A decisão é da terceira turma do STJ. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a sentença que reconheceu os danos morais e estéticos, mas considerou exagerada a indenização de R$ 941 mil fixada em primeiro grau e reduziu o valor para R$ 200 mil. Segundo o processo, a mulher fez uma cirurgia plástica de rejuvenescimento facial e ficou com sequelas permanentes e irreversíveis. A perícia concluiu que, apesar de não ter havido má prática médica durante a cirurgia, a falha teria ocorrido depois com a remoção da paciente para outro hospital após um acidente vascular cerebral. Em recurso ao STJ, a paciente alegou que as sequelas permanentes a impedem de voltar a trabalhar. Por este motivo, pediu que os responsáveis fossem condenados ao pagamento de pensão mensal vitalícia e que o valor da indenização fixado inicialmente fosse restabelecido. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, manteve a decisão de segunda instância. Ela considerou adequado o valor da reparação e ressaltou que não é possível avaliar o direito à pensão vitalícia porque o Tribunal de Origem registrou a existência de patologia pregressa. O Superior Tribunal da Justiça decidiu que a empresa IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, não terá exclusividade no uso da marca iPhone no Brasil. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que o direito do uso exclusivo da marca não é absoluto e reconheceu a sugestividade do termo empregado na marca mista. A terceira turma do STJ decidiu que a operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico sob o argumento de que o procedimento está fora das indicações descritas na bula do remédio registrada na Anvisa. Para a relatora, ministra Nancy Andrigui, o médico é a autoridade responsável por decidir sobre a adequação entre a doença do paciente e as indicações da bula e não a operadora do plano de saúde. Em decisão individual, o ministro Sérgio Cuquina determinou que o estado do Rio de Janeiro cumpra a decisão anteriormente tomada pela primeira turma do STJ para deixar de comercializar a terceiros camarotes do estádio do Maracanã que estão sob júdice, ou seja, pendentes de análise na justiça. Para o ministro, levando em consideração que a medida cautelar ainda se encontra vigente, é preocupante a notícia de que os camarotes sob júdice estão disponíveis para locação na temporada de 2018. E o ministro Benedito Gonçalves, que está completando dez anos de atuação no STJ, foi homenageado com o lançamento do livro STJ e o CPC 2015 Recursos Típicos e Ações Originárias. Os autores apresentam aspectos gerais dos principais recursos e ações originárias que tramitam na Corte, como o Recurso Especial, o Agravo em Recurso Especial, o Mandado de Segurança e a Ação Recisória. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado, te vejo na próxima semana. Tchau!